E aí pessoal, como vocês estão, tudo beleza? Aqui é o Lindo novamente com vocês em Nazareth, Pennsylvania. Prometi para vocês que eu ia trazer vocês aqui para ver como é que está a horta, se vocês se lembram, eu acho que vou deixar o link para vocês verem aqui embaixo, o que estava acontecendo, e parece que eles já colocaram a cerca, os postes e tudo mais, e também daqui está parecendo que já começaram a plantar alguma coisa, vamos lá dar uma olhada, parece que eles vão colocar irrigação também, vai vindo aqui da igreja, vai vir a irrigação do posto da terra, só que eles têm que cavar esse buraco bem fundo, pessoal, hoje está muito vento aqui, tá bom? Eles têm que cavar isso daqui bem fundo, eu não sei que tipo de, o que é esse cano aqui, para que que é, eu não sei, mas não parece ser um cano de pressão, eu não sei o que que é, talvez dentro do cano esteja a mangueira, né, sei lá, parece que eles têm essa mangueira aqui, essa mangueira que está aí, não sei, cara, não sei, não sei, não sei, não sei, tem também essa mangueira aqui, mas eu não tô achando que deve ser mangueira que vai enterrada, pode ser que vai dentro da mangueira, eu sei lá, cara, eu não sei, de qualquer maneira, os caras colocaram cerca dessa maneira aqui, para os viados não entrarem, e ali embaixo para a coelha não entrar, parece que já andaram plantando aí, tá, vai ser uma, ficou legal, cara, olha aqui a cerca que os caras que fizeram, vai estar bacana aqui, porque vai ser a maior horta do Lehigh Valley, comida vegetais grátis, pessoal aí, qualquer um pode vir, não precisa ser mesmo da igreja, nem nada, não sei como é que eles vão destruir isso daqui, já vai estar colhido, o pessoal vem lá dentro e pega, não sei, eu sei que tem as universidades aqui perto de casa também, que eles fazem isso daí, eles têm a, parece um mercado, que eles pegam e vendem, mas aqui vai ser grátis, e aí tá crescendo alguma coisa aqui, vocês que entendem de planta, tá bom, alguma coisa tá crescendo aí, não sei o que que é, parece que vai se agarrar aqui, vai dar um problemão depois para limpar, pessoal, tá ventando pra caramba, tá bom, tão vendo a bandeirinha, eu coloquei só uma esponjinha só, na câmera, esponjinha fininha, para ver como é que funciona, tá legal, e lá estão as plantas de, aqui, lá estão as arvurinhas de frutas, legal, eu coloquei no outro vídeo lá, se vocês quiserem ver, vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem, mas olha o tamanho disso aqui, cara, isso daqui já é para um, para vizinhança mesmo, para o pessoal da igreja, eu não preciso ter um quintal desse tamanho, isso aqui já é demais, né cara, ao menos que eu fosse fazendeiro mesmo, se fosse vender vegetais, que é o que eu não faço, só falta essa cara, tem um negócio agora de vender vegetal aí, tá louco, já estou com muita coisa no meu prato, parece que estão plantando beterraba, já estão a mais adiantado que eu, olha lá, beterraba está aí, aquele vermelhinho lá, trouxe a carreira de beterraba, e olha a distância, bem bacana, tá vendo, e ali eu já não sei o que que é, o que que eles estão plantando ali, eu não sei, também não sei, essa madeira aqui é uma madeira que você pode colocá-la diretamente na terra, é tratada, madeira tratada para não apodrecer, sei lá o que que é isso aí, é uma distância, estão plantando bacana, está ficando legal pessoal, vamos ver como vai ficar, aqui tem um espaço grande no meio aqui, vamos fazer um portão também, poder entrar lá dentro, um carro, seixo, trazer terra, fazer mudas de planta, não sei o que, fazer um pouco mais fácil, com a fazenda ali do lado, acho que deve plantar milho lá, olha o tamanho dessa propriedade, é enorme cara, não sei quantos acres que tem aqui, mas é muito grande, eu estou achando que com o tempo, eles vão ter que aumentar essa igreja aqui cara, porque realmente está crescendo muito, tem muitos membros dessa igreja, essa igreja aqui não tem nem, acho que nem seis meses, não tem? Olha o vento, muito vento, mas se eu estivesse com a espuminha, eu já fiz um teste hoje de manhã, se tivesse assim a espuminha, estaria muito pior, pelo menos dá para escutar minha voz, eu testei hoje, foi legal, mas ainda tem um barulhinho de vento que pode incomodar vocês, tá bom? Eu sou perfeicionista, gosto de que as coisas fiquem bem, então o que eu vou fazer, talvez, que hoje realmente está muito vento, eu vou colocar uma esponjinha extra em cima, que não atrapalhem com a voz, tá legal? Agora estou filmando aqui na minha cara, então está assim, isso aqui é o lixão atrás da, tem uns containers de lixo ali da igreja, mas toda essa propriedade aqui pessoal, é da igreja, até lá no fundão lá, não sei se dá para ver, até no fundão lá está aqueles postes lá, de luz, campo de futebol, tudo mais, aqui não fizeram nada, a igreja é muito nova, toda essa propriedade aí cara, muita coisa que eu vou fazer aqui, eu estraguei a minha máquina de cortar grama lá em casa outro dia, estava jogando fluido de, para limpar carburador dentro, que ela estava, a velocidade dela estava mal, olha para limpar neve aqui, isso aqui é da igreja, eles montam isso aqui no pickup, aqueles garfos ali, montam no pickup, tudo hidráulico, para limpar todo esse estacionamento aqui, já tiveram o serviço de manhã, já foi, o serviço agora é às 11, começou, já terminou, começou às 11 em ponto, tá bom? eles até tem um relógio que eles contam o tempo lá, às 11 da manhã em ponto, a gente começa, tudo isso daqui, propriedade da igreja, é grande cara, é muito grande, eles também, essa daqui é a quinta igreja que eles abrem, aqui na vizinhança, eu vou ficando de olho já nos carros que só tem aí, olha lá cara, maiormente tudo carro japonês, Honda, Toyota, Ford aqui, tem o Mercedes, o pickup aqui é muito louco, olha que legal, aqui está o Mazda, cara, se Deus quiser, amanhã, pessoal, eu coloco nos meus vídeos tudo para vocês saberem, tá bom? Eu não fico pintando um quadrinho muito bonito para vocês não, eu gosto de contar a verdade e falar como é realmente a vida nos Estados Unidos, o que está acontecendo, o que não está acontecendo e conto para vocês, aquele Mazda MPV está lá sentado em casa ainda, se Deus quiser eu vou vender ele amanhã, falou? E também o Toyota, o Toyota está lá em casa, ou aquele Camry está lá, olha só o tamanho da propriedade, cara, vai até lá cara, até a rua, está vendo hein? Enorme cara, a diferença pessoal de viver aqui na em Pennsylvania, não tem tanto trabalho, vou ser sincero, não tem, é por isso que eu trabalho em Staten Island, por isso que eu trabalho em New Jersey, é uma 95%, para cima de 90% do trabalho que a gente faz, é lá em New Jersey, em Nova York, por quê? Não tem preço de venda e realmente não tem tanto trabalho, é um lugar muito bom para viver, tá legal? E olha a diferença, se compra tudo essa terra aqui, cara, tá bom? E aqui, como a igreja é tax exempt, quer dizer, eles não pagam taxa, então cara, isso daqui é uma benção, cara, não sei quanto que eles pagaram nas propriedades, eu não sei, mas pagaram muito baratinho, comparado com New Jersey, isso daqui sairiam milhões e mais, milhões e milhões e milhões e milhões de dólares, tá bom? Aqui já não, não custou isso aí, não sei quanto que saiu, vamos dizer que talvez, vocês sabem o quanto essa igreja estava? O quanto, o quanto, a propriedade e tudo isso? Alguma ideia? O quanto você custa? Não, eu não. Não, certo? Um milhão talvez? Eu não sei, mas eu nunca me perguntava, então eu estava curioso. Eu acho que o pessoal ali também não sabe, falou, estava curioso de saber, quanto eles pagaram, ah, vai lá falar com o pastor, eu falei, é, cara, nunca pensei em perguntar, vou lá perguntar, curiosidade, mas eu acho que isso aqui deve ter saído uns 2, talvez 3 milhões de dólares, sei lá, por curiosidade, vou entrar lendo para eu perguntar mesmo, cara, porque eu sou curioso, mas pode acreditar que se fosse em New Jersey, dependendo da área, seria 2, 3, talvez até 4 vezes mais, dependendo da área, olha só o tamanho do estacionamento, e tem espaço para caramba para fazer mais estacionamento, às vezes está tão cheio aqui, que eles tem que estacionar lá na grama, lá, lá na grama, lá, tem que estacionar, porque isso aqui está completamente cheio, tá bom? E esse é o segundo serviço, e é isso aí, eu vou lá dentro perguntar, pessoal, e se eu descobrir, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês aqui embaixo, para vocês também saberem, quanto que foi, porque eu sei que vocês são curiosos, e eu também sou curioso para caramba, e é isso aí, pessoal, fique com Deus todo mundo, um dia muito bonito, aqui ainda está frio, comecei a plantação das hortas lá, tem certas plantas que realmente tem que tomar cuidado, eu acho por isso que eles também não plantaram muitas coisas lá, ainda na... Aqui está a dona linda, pessoal, aí, tomando cafezinho aqui fora, o que eles fazem é que eles não, não dá para plantar tantos vegetais, ainda, por causa que eles não gostam de frio, por exemplo, o okra, que é a... Esqueci de volta, cara, não gosta muito de calor, calor do sol, tomate, já sabe, é a mesma coisa, né? Muito calor, e agora não está, então está, o crescimento delas não está tão bom, você veja aí, às vezes o pessoal tem que parquear, estacionar, ó, na grama, estava cheio isso aqui, tá bom? Aqui está o hidrante, o hidrante aí, aqui está a chave do hidrante, caso que alguém pergunte, tá bom? Não está cheio de água isso aqui não, a água fica lá embaixo da terra, cara, não sei quantos pés lá embaixo, você só abre isso daqui, liga a mangueira lá primeiro, abre isso aqui e começa a sair, tá bom? Só em casa, que você esteja curioso, muita gente pensa que isso aqui é só para o cachorro fazer xixi, não é não, isso aí é para casa de fogo, alguma coisa, pessoal, eu vou tentar lá descobrir, você xireta, vou ver quanto que pagaram por isso aqui, cara, é lindão demais, pessoal, fiquem com Deus todo mundo, bom final de semana, só queria manter vocês informados do que está acontecendo com a horta, que eu prometi que ia fazer, e também, a testar a câmera com uma esponjinha e vocês me deixam saber o que vocês acham, e não se esqueçam, tem muito vento, o vento, por exemplo, está batendo agora mesmo na câmera, por esse tempo que estava, é isso aí, até a próxima, pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.